Olá gente, tudo bem? Vamos falar no vídeo o que você tem que ser para as pessoas dizendo o que você não tem que ser. Vamos começar daqui. Gente, sabe né? O que você tem que ser? O que você não tem que ser? Que ajuda. Que ajuda. Gente, o que você não tem que ser para as pessoas com desciência alguma? Que é ajudada se a pessoa não quer, tá? Pegar na mão de uma pessoa se a pessoa não quer. Tu vai querer. Tu vai querer. Deus te ajuda. Tu vai querer. Gente, não há isso, tá? Se você quer ajudar, um desejo visual pode ajudar. Pergunta. Senhor, senhora, ou pessoa, posso ajudá-lo? Não pecar na mão da pessoa de amor, 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 amor. Aonde eu quero ir? Não. Tem que perguntar se a pessoa quer ajuda. Tem muitos que não querem, né? Tem muitos que não querem. O caminho. O que você não deve agir para o cadeia antes? Checar no cadeia antes e empurrar. Não deve agir, porque a pessoa tem que perguntar se você quer ajudar o cadeia antes, tá? Ou você dizer, ô senhor, ô senhora, ô pessoa, ajuda. Quer ajuda? Não. Quero ajuda. Quer ajuda ou não quero ajuda? Se a pessoa dizer, não, senhor, não, senhor, não, pessoa, muito obrigado, não, quero, não, ajude, tá? Pergunta antes se a pessoa quer ajudar. E, pra perguntar, vamos achar, né? Percute o nome da criatura, tá? Percute o nome da criatura, né? Antes, você não vai dizer, ô especial criatura, não. Percute o nome da criatura, tá? Tchau.